No Porto do Moinho, que fica em Baie, procuraram a nossa produção para reclamar da situação de total abandono. A rua mais parece, gente, um cenário de guerra. É buraco, falta de calçamento, cano estourado e esgoto escorrendo pela rua. Então o repórter Rubem Júnior foi até lá para mostrar para a gente. Eu estou aqui no Porto do Moinho, na cidade de Baie. Agora, o que não está bonito é a condição dessa rua. Faz muito tempo, viu? Até minha sobrinha levou uma queda, quase quebra as pernas aí, ó. Tá aí, ó, a perna dela, tá uma desgraceira só. Aqui alguém doente, a ambulância não entra? Entra não, é difícil. A senhora tá dizendo que a senhora mora aqui nessa casa, querida? Qual é o teu nome, linda? Fabiana. Fabiana, quando chove, a água invade? Invade minha casa. Por causa desse buraco? Por causa do buraco. E de onde é que vem a caixa d'água, desse muro aqui também? Vem daqui, vem dali, vem todo quanto. Situação complicada aqui neste momento. E aí, vai mostrando, caminhando com dificuldade. Pessoal, colocou aqui umas pedras aqui pra poder ninguém empatir. E ali tá assim a situação, ó. Situação complicada. Então, aqui, a cajepa tem que vir ao local, entrar no consenso com a prefeitura para ambos os órgãos fazerem sua parte e solucionar esse problema. O senhor mora aqui, né, meu cidadão? Pode mesmo. Qual o nome do senhor? Francisco Rocha. Moro aqui há quanto tempo, senhor Chico? Rapaz, faz cinco anos que eu moro aqui, mais ou menos. Tá, há quanto tempo é essa obra assim? Rapaz, eu acho que se eu fizer... Três meses, faz muito mais de três meses? Mais de três meses. Faz, viu? Faz cinco meses, mais ou menos. Semana passada, caiu. Caiu o próprio jovem aí, levado essa de braço. De braço, aí, sim. Então, de noite, aí adoeceu um aí, viu? Caiu, viu? Levado essa de braço, aí. Quer a ambulância ou não entra? Quer a ambulância ou não entra? Entra no senhor. A senhora mora aqui também, né, querida? Moro. Quando chove, entra água aqui na sua casa? Entra água, muita água. Eu tenho duas crianças, esse lambeiro aqui pode dar até bicho. A gente já... Foi muitas vezes que a gente já falamos já, ninguém faz nada pela gente. Esse buraco tá há quanto tempo na sua porta? Faz muito tempo, eu não sei nem dizer. Faz. Aqui entra água tanto na casa da minha vizinha como aqui. Quando chove, é água aqui pra todo lado. Esses canos soltam. Antes disso aqui, não tinha essa invasão de água, né? Não, eles começaram o serviço e não fizeram nada. Aí a gente fica nesse sofrimento. Até os canos saem, a gente fica até sem água. A chamar a atenção, Cari Tenório, é o seguinte. Cajepa tem que fazer a parte dela e a Prefeitura Municipal de Bahia também fazer a parte dela. A chamar a atenção aí do Secretário de Infraestrutura do município de Bahia pra vir até aqui ao Porto de Moinho, do Moinho. Nós vamos até a Prefeitura, trazer uma resposta da Prefeitura sobre essa situação aqui no Porto do Moinho. porque a situação do jeito que está aqui é inconcebível, é inaceitável pra essa população. Do Porto do Moinho, repórter Rubens Júnior. Vem, Jackson. Bonitão é bonitão, resta ilusão e não tem comparação. Vai! Olha só, se a nossa equipe, se a equipe da TV Tambaú pode ir aí no Porto do Moinho, ver de perto esse sofrimento da população, por que a Prefeitura de Bahia não pode ir aí também ver de perto o que é que está acontecendo? Se espantar com as imagens que a gente teve que mostrar aqui, criança pisando na lama, aquela situação na rua, a gente observa que é uma comunidade de gente simples, né? De gente pobre, de gente humilde. Mas não é por isso que essas pessoas têm que viver dessa forma aí, não. Essas pessoas também merecem dignidade, né? Todo mundo é cidadão, todo mundo de uma forma ou de outra paga imposto. Se a comunidade, eu não sei qual é a situação da comunidade ali, se é uma ocupação irregular, se não é, mas são pessoas, são famílias que estão sofrendo. E aí a gente quer uma resposta das autoridades, certo? Primeiro, procurar a Prefeitura de Bahia. Nós procuramos a assessoria de imprensa lá da cidade, mas adivinha? Adivinha? Até agora, a gente não tem resposta. Bahia que já vem sofrendo, minha gente, há um bocado de tempo. Não é de hoje que Bahia vem sofrendo, não. O povo de Bahia está castigado demais. E ainda mais com esse entra e sai de prefeito. Berg já está aí há alguns meses de volta à Prefeitura. Então, eu faço um apelo aí para o Berg Lima, que disse que voltou e que voltou com energia e que quer trabalhar, que dê atenção a esse povo que precisa muito. Não precisa pouco, não. Precisa muito. Está vendo aí a situação da comunidade? Porto do Moinho, viu, Prefeitura de Bahia? A gente vai continuar em contato com os moradores. A gente aguarda essa resposta, inclusive, para agora. Porque o tambaú da gente, ele vai até 1h15 da tarde. Então, ó, povo da Prefeitura de Bahia, se estiver assistindo o programa agora, que eu sei que tem gente que está, então, manda a resposta até 1h15, a gente está esperando. Porque se a gente não receber a resposta, a gente vai ficar voltando e voltando e voltando na comunidade até vocês darem o mínimo, que é uma resposta ao cidadão. E aí, ó, está aí o telefone da nossa produção, minha gente. É só ligar, viu, Prefeitura de Bahia? A gente está aguardando. Eu sei que vocês têm o número da nossa produção, mas, para ficar bem facinho, está aí o número da nossa produção. O que a gente quer é uma resposta para essa comunidade. De primeiro, uma resposta. E aí, a gente faz um apelo à Cajepa também. Eu não sei se existe rede de esgoto aí nessa comunidade, mas se não existe, que a Cajepa também dê uma resposta nesse sentido. Como é uma comunidade, uma comunidade muito pobre, não existe, assim, nome de rua. Muitas vezes, a Cajepa exige o nome da rua, endereço bem certinho, mas a comunidade é aquela. Eu sei que uma equipe da Cajepa indo lá, eles acham direitinho esse local, assim como o Rubem Júnior achou, né, para fazer a matéria. Então, eu peço aí esse auxílio do pessoal da Cajepa para a gente ter também uma resposta deles com relação a esse problema, tá certo?